Oi gente! Começando mais um vlog aqui do canal, gente. Hoje o passeio é o quê? O passeio é família! Vamos aonde, gente? No Museu Aeroespacial. Está tendo um evento, né? Vai ser hoje no sábado e no domingo, dia 24 e 25 de setembro. E vai ter vários eventos, gente, muito legais. Vai ter esquadinha da fumaça, vai ter aviões, balão, vai ter um monte de coisa, oficinas para criança. Então, a gente vai lá se divertir. Vamos passar a tarde do sábado lá, vou mostrar tudo para vocês. E é um evento, gente, em comemoração ao Bispo Itinário. Da Independência. Ao Bispo Itinário da Independência, é isso, né amor? Isso aí. É isso, gente. Então, ó, se embora, vamos lá com a gente, vamos curtir esse passeio de família e a gente convida vocês para nos acompanhar. Vamos lá. Vem cá, sessô. Ó, já vem ali, acho que é ele. Não, não? Gente, está muito cheio. Muito. Eu não sabia que ia ficar tão cheio assim. Está entupido. Que bom, vai ser legal. Minhas princesas andando. Multidão. Não. Não. E aí, amor? Legal. Tá empolgado. Tá empolgado. Já deu, tchau. Já deu, tchau. Depois eu faço conta, tá bom? Ó, gente. A gente trouxe alimentos, né? Ali, ó. Olha, gente. Homem de ferro. Homem-aranha. Uau, sessô. Tu tá vendo? Filho, o Mickey e a Minnie. Vai lá, dá um abraço neles. Vai. Daqui a boneca. Vai lá falar com ela, vai. Negoi, Minnie. Vai lá, filha. Legal, oi. Fala com a Minnie. Aqui, ó. A Minnie. Tchau. Obrigada. Que legal, sessô. O quê? O quê? O avião, meu amor. Olha aí, Silvio. Olha, sessô. Uau, filha. Mamãe deveria ter trazido seu óculos. Olha, gente, o avião. Nossa, tem vários personagens ali, ó. Muito legal. Sofia ficou meio que com medo, mas o da Minnie ele foi. Olha o primeiro avião. Vamos, sessô, tirar uma foto aí com o papai? Olha, gente, que legal. Uau, sessô. A Sofia tá apaixonada no avião. Olha lá, olha lá, sessô. Mostra ela, amor. Uau, que legal. Olha, gente, quanto avião. Olha esse, gigantesco, amor. Mas tem uma fila pra visitação, ó. Olá, olá. Para aí, para aí. Não tô vendo na câmera. Sou, 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 sou. Uau, sou, sou, olha lá, filha. Silvio tem que ficar na frente dela por causa do sol. Aí, ó, que aí ela consegue ver. Olha essa, Silvio. Gente, tem muita aeronave aqui. Você escolhe. Olha que legal. Olha lá, olha o avião. Fica na frente dela. Fica na frente dela. Caraca, Silvio, é muito alto. Eu não sei nem se eu tô conseguindo mostrar pra vocês direito, porque tá muito claro. Olha lá. Olha isso, sessô. Vamos ver ali. Eu acho que ali é os cães, Silvio. Eu acho. Vamos tirar uma foto, sessô. Olha isso, que legal. Oi, sessô. Oi, sessô. Oi, filha. Ah, que você consegue comprar. Olha, tem canecas, boneco, legal. Tem boné, amor. Olha o rosinha, que lindo. 50 reais, gente, boné. Vem, nenê. Nossa, que legal, gente. Ai, eu... Olha o cachorrão, Sofia Olha o cachorrão Dá pra tirar foto, vamos tirar? Nossa, dá pra ver, ó Uau, filha Caramba, os bichos são gigantes, não São gigantes, não São muito grandes Esse aí ainda tá pequeno Comparado aos outros, né, Silvio? Aham, ele é hidrovião Ele pousa na água Olha os aviões lá, Sossô Ah, filha Uau Ai, já é escadreira da fumaça? Não, a escadreira da fumaça tá parada ali Ah Uau Olha, gente, a escadreira da fumaça lá, ó Esperando A hora de Fazer a A o quê? Apresentação Isso Ó, eles lá Eles vão embora já? Será? Vamos lá, filha Vamos lá, filha Vamos lá Estamos aproveitando pra tirar foto nos aviões, gente Olha que legal Sophie está amando Uh-huh Aqui, Sossô, fica na fila pra gente tirar foto ali, ó É a Frozen, né, meu amor? Sim, é a Frozen, é a sorvete Ah, vai lá, vou compreender o que você quer Oi? Tá junto, vem? Sim, tô Sofia pediu um Frozen de morango, gente Paramos aqui pra pegar pra ela Ó, é de morango, Sossô, o que você quer? É, né, de morango, né? Papai vai pegar pra você Uau! Uau! Obrigada! Se a tia pegar um canudinho pra você Quer botar o de copo pra ela? Por favor Peraí, que a tia vai pegar um canudinho Quer o canudo? Quer o canudo? Quer o canudo? É muito gelado É muito gelado Vai cair, Silvio Sofia tomou um pouquinho, gente, mas ela não aguentou tomar, que é muito gelado É gelo ralado, né? Com sabor Então, muito gelado Aí, ela tá comendo biscoitinho aqui, ó, tá lanchando, hora de lanchar Tem algodão doce, tem muito brinquedo aqui vendendo E tem muita, muito lanche vendendo, né, amor? Silvio Eu tô impressionada com a quantidade de lanche que estão vendendo Eu trouxe os lanches da Sossô, né? Porque Sofia não come Essas coisas Ela vai pedir uma coisa ou outra assim, mas vai acabar nem comendo muito É por isso que eu trouxe o lanchinho dela Sofia tá puxando Acho que ela quer ver os aviões ali, ó Olha, gente, é um evento bem família, bem tranquilo, né, amor? Aham Ela puxando o... Pra ver os aviões da esquadrilha da fumaça, ó Ó lá os aviões da Sossô A Sossô Ah, Sossô do Piloto, da Sossô Falta bora lá Lá, lá do Lá, do Lá O pessoal me deixou jogar E eu tive que sair Tchau! Tchau! E aí, Samu, parabéns, Sosô! Tchau, 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 tchau! Meus amores, o que é que eu vou fazer? Como eu gravei bastante, eu vou dividir esse vídeo, tá? Estou aqui, gente, esperando o carro pra ir embora. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, a parte mais emocionante do vídeo, gente, entendeu? Vai da segunda parte, que é a esquadrilha da fumaça. Nessa, eu sou... A parte mais emocionante, gente. Sofia amou, Sofia vibrou muito. Então é isso, meus amores. A esquadrilha da fumaça, eu gravei bastante pra vocês. Vai ficar pro segundo vídeo, entendeu? Pra outra parte, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. E é isso, gente.